Oi pessoal, beleza? Hoje nós vamos testar o Torino GV aqui, o ônibus nativo do jogo, numa alta velocidade, o ônibus Ultra Super Sonic de todos, do Proton Bus Simulator. Estamos aqui no mapa Belo Horizonte da fase 1, vamos ver quantos quilômetros vai chegar esse ônibus. 1, 2, 3, vai! Espera aí, vai! 1, 2, 3, vai! É pessoal, esse ônibus chega numa velocidade máxima. Então gente, esse vídeo vai ficando por aqui, foi um vídeo curto também, só pra mostrar pra vocês. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos novos. Deixe o seu like também. Então gente, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau, tchau!